O que é a luz? O que é a luz? A alma é a sangue no chão Desenho feito a grama Nossa imotação Desenho feito a grama Nossa sangue do dor Não é de afravar a luz Ação, o campeão, só falta, o feminino sem Deus banhão Batizado, se cega Batizado, se cega Morte, louco e fual, presidido satanal O cenário do corpo, naqueles horas e na cita De nada, sua pele, do pouco de cheiro, sua mãe Acorda os remônios, assassinos e mergulhos É desato, desapego É desato, desapego É 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 desapego Obrigado.